Vitinho, bom dia. Bom dia. Final do mês agora, você vai fazer um ano que você chegou ao Flamengo. E parece que agora o Jorge Jesus está te dando muita força. Você foi o cara do time que iniciou o jogo treinando contra o Madreira por mais tempo em campo. Fez os dois gols. Como é que está se sentindo nessa nova fase aí? Parece que tem um treinador que gostou bastante de você. Ah, graças a Deus eu fico feliz pela confiança. Fico feliz por ter esse amistoso. Poder jogar bastante tempo. Muito feliz também de ter feito os gols nessa partida. Está sendo legal. É uma experiência da Europa, aqui no Brasil. E tem tentado extrair o melhor da gente e de mim também. E eu tenho procurado estar atento a todos os detalhes para estar sempre evoluindo segundo as informações dele. Vitinho, bom dia. Então Vitinho, saber de você, como é que está sendo para vocês da parte da frente jogar com um apoio mais? Porque pelo que a gente põe no jogo do Sábado, o Jorge Jesus, ele gosta de jogar só com um volante. Então o time fica mais ofensivo. Então tem mais bolas para vocês ali. Queria saber de vocês, jogadores da parte da frente, como é que está sendo até nos treinamentos mesmo. Eu acho que como mudou o sistema, a gente também tinha uma chegada com um volante a mais no sistema antigo. E acho que agora também a gente continua tendo, né? A gente continua tendo mais jogadores para trabalhar a jogada com o apoio dos laterais. E ele vem nos treinamentos também para a gente criar mais jogadas individuais e que deixem nossos companheiros servidos. Por exemplo, o nosso meia está fazendo esse papel de vindo de trás para chegar na área, para fazer o gol. E a gente está aí procurando aprender segundo as informações dele para depois desenvolver os jogos. Vitinho, bom dia. Ainda sobre posicionamento, antes no 4-3-3, que era usado até no primeiro semestre, você sempre estava naquela última linha, na linha de atacantes mesmo. E agora você começou esse jogo treino numa linha de meias ali, um pouquinho mais recuado, chegando de trás e acabou fazendo os dois gols. Você se sente melhor como um atacante ou como um meia? Como é que você se sente mais à vontade no campo? Ah, não. Eu vejo que não muda muito o fato de agora ser 2 linhas de 4 e antes ser 2 extremos com um atacante. O nosso comportamento defensivo tem que ser o mesmo e o ofensivo também, a gente tem que cobrir aquele lado. Então, para mim, não mudou tanto. A gente tem uma exigência maior na marcação, porque a segunda linha tem que estar postada certinha e a gente tem que estar balançando. E a maioria das vezes a gente está atacando e a gente tem que recompor muito rápido para fazer um balanço, para fazer uma... para cobrir o espaço, como ele diz. Para a gente cobrir o espaço. Mas eu acho que as características da posição são as mesmas. E a posição de lado sempre foi a minha preferida e onde eu tive maior êxito na minha carreira. E eu estou também procurando ouvir o que ele tem para dizer, o que ele acha que a gente pode melhorar ali na função para estar desempenhando um futebol de alta qualidade. Vitinho, bom dia. O quanto faz a diferença ter no comando um treinador que vê em você um homem de confiança? Que é isso que a gente está observando no Jesus. Ele tem o Vitinho hoje como homem de confiança. Para o jogador, o quanto isso faz diferença? Isso é de sua importância, dar uma... dar confiança para a gente, né? Mas eu vejo ele dando confiança para todos nós, não só para mim, mas para todos os meus companheiros, né? Lógico que tem 12 dias de trabalho, né? 13 dias de trabalho com ele. É muito recente, a gente está tentando captar tudo. Ele é um treinador muito detalhista. E já passou muita coisa e ainda tem muita coisa para passar ainda. E a gente...